Muito boa noite a todos, confirmo que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações. Sejam então muito bem-vindos a este webinar especial, neste caso do setor de cibersegurança. Um setor que de facto, enfim, já tivemos aqui e nesse sentido para cobrir algumas vezes e nesse sentido importa, acho que importa aqui referenciar, importa também olharmos um pouco mais para este setor, que tem tido valorizações muito significativas ao longo destes últimos meses e tem nesse sentido gozado de, nesse sentido, uma apreciação significativa. E portanto, um bocadinho aquilo que é aqui o nosso sumário e obviamente eu acho que é importante sempre destacar que este tema da cibersegurança é um tema complexo, que tem efetivamente vários catalisadores, várias nomenclaturas próprias, mas como sempre, como vem sendo nosso hábito aqui fazer, vamos um bocadinho descomplicar as coisas, de forma também a simplificar e sempre numa perspetiva acionável para que todos também consigam sair daqui com aquilo que são efetivamente, digamos assim, os nossos temas, os temas que estamos a acompanhar. Começar com o habitual disclaimer, qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita, não deve constituir recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. Tendo feito então este disclaimer e como eu dizia, este é um bocadinho o sumário deste webinar, portanto olhar para aquilo que são os catalisadores positivos, depois olhar para um pequeno overview do mercado de cibersegurança, depois olhar para três nomes, a CrowdStrike, a Z-Scover e a Fortinet, e compará-las um bocado com, ou pelo menos, ver se conseguem ou não ultrapassar a Microsoft, que para quem não sabe, também goza de um papel importante nesta área da cibersegurança, e depois sim faremos uma comparação de várias empresas do setor. E, portanto, começando aqui pelos catalisadores positivos, o primeiro é, efetivamente, aquilo que é um aumento de ataques informáticos, portanto, no ano passado, o número de ataques informáticos cresceu cerca de 70%, cresceu mais de 70%, e esses ataques, destaca-se também, têm sido cada vez mais, ou tendo cada vez mais crescente a complexidade, portanto, de mais difícil resolução. O segundo catalisador é, claramente, uma regulamentação favorável, a SEC, de forma recente, tem uma nova regra, que implica que os problemas, ou as falhas de cibersegurança, sejam detectadas em apenas 4 dias, o que, se vocês virem, o tempo médio para se detectar esse tipo de ameaças, ronda, no momento atual, os 21 dias, portanto, isto implica que, de facto, as empresas tenham que investir, as empresas norte-americanas tenham que investir bastante em cibersegurança para reduzir esse tempo de detecção da falha, dos 21 dias para os 4 dias, portanto, é esse o significativo. O terceiro catalisador positivo é o início da adoção da inteligência artificial, em cibersegurança, e, neste caso, a inteligência artificial vem adicionar algo que é bastante bom, que é a potencialidade de melhor análise dos dados de falhas, de cibersegurança, portanto, melhor análise de dados, melhor acesso aos dados, e, depois, reutilização desses dados, para que também seja muito mais fácil, depois, detectar essas possíveis e futuras falhas. E este catalisador da adoção de inteligência artificial, é um catalisador importante. Notem que estima-se que a inteligência artificial em cibersegurança, neste ano de 2024, valha ou tenha um valor total de mercado na ordem dos 100 mil milhões. Portanto, é um mercado, de facto, que abrange, são cerca de 100 mil milhões. Mas, até 2028, este mercado de inteligência artificial generativa em cibersegurança passa-se para os 225 milhões. Portanto, quase o triplo deste nível a que está hoje em dia. E, por último, o quarto catalisador é que, lá está, apesar da diminuição daquilo que têm sido os orçamentos de IT, portanto, de equipas de informática, nas diversas empresas norte-americanas, há uma redução geral dos orçamentos de IT, porque, lá está, porque também muitas empresas já não têm aquela, ou têm ainda uma situada procura online, mas muito do investimento que foi feito na altura com o crescimento do e-commerce na pandemia foi agora sendo um bocadinho revertido. E, portanto, estes orçamentos de IT têm se diminuído. No entanto, exceção a isso, a essa diminuição, é a cibersegurança, porque a cibersegurança continua a ser prioritária em termos de orçamentos de IT, vai até 2027, conforme se vê aqui, pesar cerca de 6.4% do total de despesa de IT, e vai crescer a um ritmo de cerca de 12.8% no orçamento médio destas empresas, conforme se vê também aqui. E, portanto, há espaço, daquilo que nós vimos deste gráfico, de crescimento total do mercado de cibersegurança, neste caso de inteligência artificial generativa em cibersegurança, e por este gráfico, que é o gráfico do crescimento dos orçamentos em cibersegurança, mostram que há, de facto, espaço para este mercado continuar a crescer, e vamos ver, mais à frente, que também existirão ainda aqui outros catalisadores que justificam que o mercado continua a crescer. Aqui, um pequeno overview do mercado. E nós fomos vendo, de facto, conforme eu já tinha dito, múltiplos prismas de ataque. Portanto, nós temos não só um crescimento de novas vulnerabilidades, novas ameaças, conforme se vê aqui. Ataques informáticos que são muito mais específicos, muito mais concretos, muito mais complexos. Ataques também à própria propriedade, ou, neste caso, algum software industrial, porque hoje em dia muitos dos equipamentos são, efetivamente, equipamentos inteligentes que estão ligados à rede, são os tais IoTs, e, portanto, isso é importante e mostra, olha, por exemplo, o caso dos ATMs, que estão ligados à rede, é importante, então, que também haja uma forma de garantir a segurança desses equipamentos. Riscos também do cloud, com várias empresas a usarem mais do que uma ou duas clouds. os tais riscos de supply chain, de cadeia de oferta, sobretudo da indústria, com máquinas conectadas à rede, e, pronto, depois o risco de insiders também passarem informação sobre os sistemas. E aqui, aquilo que eu já referia, hoje em dia, acho que aqui, nesta imagem, há algo que é muito importante destacar. é que, após a pandemia, que vimos, 84% das empresas norte-americanas no momento atual estão em trabalho, em trabalho híbrido, em trabalho remoto. Aliás, hoje aqui, também há o exemplo, eu próprio estou em casa, e, portanto, nesse sentido, hoje esta é a realidade de muitas empresas. Portanto, é este trabalho é este trabalho híbrido, portanto, uma mistura de trabalho remoto com trabalho presencial, e isso requer, obviamente, mais sistemas, mais, ou neste caso, mais sistemas de autenticação, de verificação de identidade, mais sistemas de proteção de cloud, mais sistemas de proteção, também, dos próprios equipamentos, e, por isso, isso é importante. E isto era um dado deste gráfico que eu gostava de destacar. Portanto, este é um primeiro prisma. Trabalho híbrido, neste sentido. Um segundo prisma são os tais equipamentos que eu já falava, sobretudo em fábricas, que estão muito conectados à própria rede, que são os tais IoT, os equipamentos inteligentes, que também estão ligados à rede. E depois, as próprias aplicações, muitas delas por cloud e por aí fora, que também estão ligadas à rede. Portanto, estes três prismas são três potenciais vetores de ameaça a serem invadidos e os atacantes conseguirem o acesso à rede e a dados essenciais. Portanto, toda esta infraestrutura tornou-se mais complexa e mais vulnerável a ataques. E, continuando por aqui, esta é uma parte, pronto, para dividirmos um bocadinho, para vermos depois o que é que são as empresas deste mercado de cibersegurança, tentámos aqui segmentar um bocadinho as coisas. Portanto, por um lado, nós vamos ter empresas que nos garantem a segurança da rede e da infraestrutura, sobretudo a rede, o tal Network Security e o tal Endpoint Security, que são, essencialmente, aquilo que são a nível, neste caso, a nível e o tal Endpoint Security é a proteção, exatamente, desses equipamentos, uma vez mais saliente o exemplo dos ATMs que estão ligados à rede, dos ATMs, da rede bancária. É esse o exemplo, é proteger um determinado equipamento. Depois teremos outras empresas que estão, que usam o tal Zero Trust, que é a tal cibersegurança por cloud. E depois, por último, isto era uma tentativa inicial de segmentação, mas eu acho que a segmentação mais clara está aqui no slide seguinte, que é este. E aqui vemos já, essencialmente, quatro categorias na área de cibersegurança. O tal Identity Management, que é o tal verificação de identidade para quem efetivamente esteja a aceder via VPN, para quem esteja a aceder remotamente. A tal gestão de vulnerabilidades, essencialmente, pronto, combate de vírus e por aí fora. A tal segurança da rede, que é feita via cloud. Hoje em dia, o cloud tem um impacto muito significativo. e depois o tal Endpoint Security, que é a verificação da segurança dos tais equipamentos que estão ligados à rede. Há várias empresas, cada uma delas atua neste segmento, ou mais do que um. Eu já voltaremos a esta segmentação. Só para vos dar também aqui uma ideia, é estimado, então, que se nós combinarmos todos estes segmentos, que o mercado cresça até aos tais 208 bis até 2027, que, lá está no momento atual, este mercado ronda os 150 bis. Portanto, ainda é crescer ainda mais do, mais do, ou quase o dobro daquilo que cresce, era o que já tínhamos visto aqui no início. Portanto, estas estimativas de crescimento total do mercado era o que já tínhamos visto aqui, 200 bis para 225 bis em termos de inteligência artificial generativa e depois aqui em termos de orçamentos, pá, que devem exceder os 200 bis, era o que já tínhamos visto. Portanto, isto é só um recapitular daquilo que já tínhamos visto. Pronto, e aqui, se virmos em termos de segmentação de mercado, digamos assim, já vemos muito claramente onde é que os diferentes players estão inseridos. Portanto, no campo do Identity Management, temos a Okta e temos a CyberHark. No campo da análise de vulnerabilidades, temos o Vulnerability Management, temos a Qualys, e depois outras duas empresas pequenas, a Rapid7, por exemplo. No campo da segurança de rede do Network Security, temos a Checkpoint Software, a Fortinet, a Palo Alto e a Zscaler. E no campo do Endpoint Security, que é um campo relevante, temos a CrowdStrike e a Sentinel One. A Microsoft atua no campo do Identity Management e no campo do Endpoint Security. Portanto, atua em dois campos significativos. Dentro destes campos e destas categorias, o que é que tem estado a crescer mais e a crescer menos? Sem dúvida, o que tem estado a crescer menos tem sido o campo do Network Security e do Vulnerability Management. Portanto, da questão da segurança de rede e da análise de vulnerabilidades que ainda estão em queda, conforme veem aqui neste gráfico, o Network Security tem abrandado de forma muito significativa o seu ritmo de crescimento no gráfico verde e o Vulnerability Management também a abrandar significativamente o seu ritmo de crescimento. O tal Endpoint Security dá sinais de estabilização do seu nível de crescimento. É verdade, retraiu muito desde lá está, desde 2019, mas tem estabilizado por aqui, não é? Lá está, passou a pandemia e as empresas também já não registram os mesmos níveis de crescimento, mas ainda assim, claramente, se estabilizarmos aqui em níveis de crescimento de 38% a nível anual é ótimo. Portanto, claramente o campo do Endpoint Security onde está a CrowdStrike e a Microsoft tem dado sinais de estabilização. Pronto, depois isto ainda é um pequeno overview de mercado que é muito simples. No momento atual existem mais de 20 players no universo de cibersegurança sendo que muitos deles conforme nós vemos aqui já estão acima daquilo que eram ou daquilo que é a receita já está bem acima daquilo que eram praticamente os seus objetivos como é o caso da Fortinet, da Palo Alto, CrowdStrike ainda não chegou lá, da Splunk, mas quer dizer, há players e eu acho que no próximo gráfico isso é evidente, lá está. Há várias empresas a negociarem abaixo do múltiplo condizente com aquisição e no caso o Forward Pairs abaixo dos 6,5. Portanto, temos aqui a Rapid7, Checkpoint, estão com múltiplo abaixo dos 6,5 e portanto podem ser eventuais targets para aquisição. Notem como há players que se destacam já, Cloudflare, está bem acima, CrowdStrike, Zscaler, portanto, são estes dentro deste universo que podem eventualmente adquirir players mais pequenos. Não faz sentido num mercado em que todas as empresas estão devidamente segmentadas naquelas quatro categorias que aqui falávamos, não faz sentido haver quatro categorias e para cada categoria haver quase cinco nomes, não é? faz sentido que haja consolidação neste mercado e não que haja cerca de 20 nomes no mercado. Só beber um pouco de água. Portanto, essencialmente é isso, não faz sentido que haja 20 nomes e mais tarde ou mais cedo vai existir consolidação neste mercado. Pronto, e agora vamos olhar então para alguns nomes, tentar perceber onde é que poderemos então estar expostos. Começando pela CrowdStrike, CrowdStrike é muito simples, como eu falei e acho que é importante termos isto na ideia, a CrowdStrike está na categoria então do Endpoint Security, portanto, a tal segurança dos tais equipamentos que estão ligados à rede, saliente uma vez mais o exemplo dos ATMs multibanco ou de uma máquina que esteja numa fábrica ligada à rede e a CrowdStrike faz cibersegurança por cloud mas é a que está mais avançada em termos da adoção de inteligência artificial para a cibersegurança através do seu Charlotte e portanto isso é claramente favorável e portanto cá está aquilo que é um bocadinho a ideia da CrowdStrike que é aplicar então essa inteligência artificial à cibersegurança. A ZSK é um player então conforme nos recordamos aqui novamente do gráfico importante atua na área da segurança da rede do tal Network Security é um campo uma categoria diferente e a ZSK eu acho que este gráfico é self-explanatory portanto aqui à esquerda temos aquilo que era a arquitetura antiga das empresas portanto havia vários data centers cada um deles tinha várias conexões estava ligado a vários sítios e esses data centers estavam ligados entre eles e havia vários pontos de acesso à Cloud no momento atual com a ZSK e através do tal Zero Trust há vários pontos de conexão mas todos eles dá para serem individualmente desligados portanto nesse sentido reduz-se muito mais a possibilidade de um ataque e portanto se eu tiver um problema qualquer numa determinada fábrica em termos de cibersegurança não vai afetar outro data center que eu aqui tenha portanto é como se fosse o mesmo circuito mas cada um deles com interruptores diferentes que dão para ligar e desligar não é como no caso aqui antigamente à esquerda estava tudo ligado pelo mesmo ponto e se uma destas linhas falhasse estava digamos assim tudo afetado portanto a ZSK nesta lá está nesta cibersegurança ou nesta segurança da rede era exatamente isto que eu dizia portanto antes todo o circuito estava ligado a uma determinada tinha uma determinada firewall e que podia se houvesse um determinado problema ia logo afetar toda a ligação aqui é como se tivéssemos vários interruptores e portanto havendo um problema num determinado equipamento não quer dizer que vai contagiar todos os outros portanto isto é importante e a ZSK é líder em cibersegurança por cloud e mostra que se pode integrar com outras empresas não é sobretudo aqui com empresas do endpoint security como a CrowdStrike e a Microsoft isso é importante portanto ZSK é claramente um ótimo player e é o líder em termos de share em termos de cota de mercado tem 29% é o líder em termos de cota de mercado em termos de cibersegurança por cloud seguida logo pela palo alto que tem 18% mas como digo a ZSK destaca-se de forma muito positiva em termos de network security mais concretamente em cibersegurança por cloud a Fortinet é outro player é um player mais integrado mas atua na mesma área da 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 ZSK que é efetivamente cibersegurança por cloud é o mesmo campo é o tal network security portanto a segurança da rede e isto é muito semelhante àquilo que a ZSK faz a diferença é que a ZSK tem claramente mais cota de mercado aqui a Fortinet tem um crescimento de receita que é tem uma margem que é um bocadinho superior à ZSK e por isso é que a coloquei aqui porque é um campo que é positivo a Fortinet tem uma margem superior e tem um crescimento tem um crescimento de receita menor mas margens superiores isso é importante para o que veremos a seguir na questão que nós fazíamos e eu acho que aqui esta tabela responde que é conseguem ou não estas três empresas rivalizar com a Microsoft lá está elas complementam aquilo que a Microsoft tem feito porque conforme nós vemos aqui e eu saliento a vossa atenção para esta tabela há aqui uma coluna que tem a área de atuação o IAM é a sigla para Identity Access Management ES é a sigla para Endpoint Security a Microsoft atua nestes dois campos na verificação de identidade e no tal Endpoint Security que é a segurança dos tais equipamentos portanto a Microsoft está posicionada em duas áreas de atuação tem um forward pair que ronda as 32 vezes portanto muito e tem um ROE que é claramente positivo e um upside pelos analistas que lhes dão 15% portanto tudo isto mostra que a Microsoft já é uma empresa consolidada e obviamente que aquelas empresas quanto muito vão complementar o tema da Microsoft e a Microsoft é um competidor importante para essas empresas mas por exemplo acho que aqui no caso da CrowdStrike que está com um múltiplo elevado não é mentira está com 82 de forward pair está com 18 de forward pair de sales ainda não é uma empresa que tenha resultados positivos que ainda tem um ROE negativo os analistas dão-lhe um upside de 15% mas o facto da CrowdStrike estar mais avançada na utilização de inteligência artificial para a cibersegurança mostra que pode ser aqui uma boa alternativa para quem quer estar exposto ao tema do endpoint security eu por acaso esperava ter aqui um gráfico que infelizmente não tenho depois que infelizmente não tenho porque me esqueci de adicionar mas que mostrava um bocadinho mas eu sintetizo porque acho que também é importante perguntava às empresas e era um inquérito feito pela Morgan Stanley dentro destas quatro categorias para 2024 o que é que era mais importante se era nesse sentido o caso e nesse sentido as coisas estavam organizadas mais ou menos do seguinte género portanto o Identity Access Management era o tema mais importante para o próximo ano porque lá está porque há muita gente em trabalho remoto muitas empresas com trabalho híbrido e é preciso essa questão da verificação de identidade para quem está em casa conseguir aceder à rede portanto o Identity Management figura em primeiro lugar como o campo mais importante em segundo lugar a situação do Network Security e em terceiro lugar o Endpoint Security portanto este é o pódio e mostra que o Vulnerability Management está um bocadinho para trás mas neste sentido neste sentido obviamente que tendo nós o Identity Access Management como sendo o principal ponto mostra que quais é que são os principais players nesse segmento Microsoft e Okta em segundo lugar tendo nós o Endpoint tendo nós o Network Security quais é que são os principais players nesse lugar conforme vemos nesta tabela Zscaler de Checkpoint Security Fortinet Palo Alto conforme vimos a Zscaler é aquela que oferece a solução mais robusta portanto Zscaler é um claro é um claro player vencedor neste caso do Network Security está também com o forward pair elevado ainda não tem resultados líquidos positivos tem um upside de cerca de 30% pelos analistas por último conforme eu eu dizia no tema do 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 Identity Access Management lá está só temos Okta e Microsoft e nesse caso a Microsoft é um player muito mais sólido que a Okta portanto se fosse para aqui fazer uma suma daquilo que disse aqui e daquilo que são os temas mais importantes para ter exposição a nível individual de uma forma muito muito clara há que estar exposto a essencialmente três três categorias de cibersegurança Identity Access Management onde a Microsoft se destaca Network Security portanto a cibersegurança da rede onde claramente a Zscaler se destaca e o tema do tal Endpoint Security onde claramente a Microsoft e a CrowdStrike se destacam portanto assim em termos de nomes individuais claramente Microsoft Zscaler CrowdStrike são os nomes que destacamos aqui de forma mais significativa para quem não queira ter exposição individual e queira estar exposto ao setor como um todo existe a possibilidade de ter o CIBR que é o ETF de cibersegurança eu agora para terminar ia só mostrar aqui tecnicamente um bocadinho como é que as coisas estão nestes nomes que eu referi portanto no caso do CIBR que é o ETF nós já andamos andamos aqui e já quebrámos há muito tempo este canal ascendente no momento atual o ETF pode ter aqui nesse sentido uma linha de tendência mais por aqui e ele pelo menos tentou fazer isso mas pronto estamos aqui no momento atual com uma linha de TDC ascendente que pode ser testada nos 5523 no caso da Z-Scover efetivamente também nestes casos dos nomes de cibersegurança recentemente a acompanhar o mercado tem existido uma retração mas no caso da Z-Scover notem como estamos num suporte muito muito relevante que é praticamente aqui coincidente com esta linha de tendência ascendente ainda não chegámos lá mas podemos chegar linha de tendência ascendente aqui na zona dos 792 para CrowdStrike também muito semelhante ao gráfico da Z-Scover no entanto a CrowdStrike aqui a querer formar digamos assim quase um canal descendente portanto é importante ter agora aqui atenção a estes mínimos na zona dos 274 estes mínimos relativos é o nível que é importante ter atenção em CrowdStrike portanto isto era a tal análise técnica que eu queria fazer olha e por acaso por acaso dizem-me aqui já agora CrowdStrike mais 18% em pós-mercado por resultados ela hoje depois do fecho ia ter exatamente resultados e eu por acaso pensava que só fossem sair por volta das 10 da noite mas nesse caso não acabou por ter resultados então bastante favoráveis e pronto vamos vamos depois ver o que é que fazer essa análise eu por acaso aqui já agora exatamente os earnings neste caso resultados a virem acima das estimativas e lá está é importante sinalizar isto porque de facto estas empresas e sobretudo a CrowdStrike já tinha vindo de uma onda de reportes negativos porque a Palo Alto teve resultados negativos a Zscaler também teve resultados negativos porque a taxa de retenção de novos clientes retraiu um pouco e portanto o sentimento já estava mesmo muito negativo para com CrowdStrike efetivamente tendo conseguido contrariamente às suas concorrentes ter resultados acima do estimado leva aqui hoje em pré-mercado suba então 18% e portanto olha claramente aqui dos tais top picks que destacávamos Microsoft Zscaler CrowdStrike então lá está um deles já está aqui a fazer um bocadinho o seu movimento e pronto era então isto que queria explicar vejo que não há aqui mais questões e portanto ficaríamos então então por aqui não havendo mais questões eu já agora como sempre agradecia que colocassem e que deixassem aqui o vosso feedback deixo-vos aqui um minutinho e meio para para darem o vosso feedback sobre este webinar como eu disse são sempre temas mais complexos mas como sempre tentámos aqui simplificar e tornar sempre isto numa perspectiva acionável para não ser só uma exposição meramente meramente teórica pronto portanto vão deixando aí o vosso feedback de qualquer forma perguntam-me se se vão se vamos colocar estes powerpoints é assim aquilo que vai acontecer é que este webinar depois vai estar disponível no YouTube portanto depois podem andar para trás para consultar os slides que queiram consultar de alguma forma portanto ele estará disponível no YouTube essa ideia que me dizem aqui de ter os powerpoints disponíveis por outra via por acaso pronto é sempre um bocadinho complicado e nunca se pensou nisso mas de qualquer forma por enquanto vai estar disponível no YouTube e podem então andar para trás para ver para ver esses slides fazem-me aqui só uma última questão que é importante como é expectável que elas reajam à questão das taxas de juros e é importante porque esta questão é importante porque muitas destas empresas ainda não são rentáveis não têm free cash flows positivos e por isso essa questão foi uma questão importante numa primeira fase portanto quando existiu por exemplo aqui na CrowdStrike quando existiu o facto da Fed começar a cortar taxas de juros a cortar começar a subir taxas de juros a CrowdStrike ou notem desde aí teve uma retração muito significativa até dezembro de 2022 até a altura de facto não só macroeconómica porque aqui notem ela depois começou a subir mas quer dizer esse tema das taxas de juros nestas empresas que continuam de facto com podem ainda não ter free cash flow positivo mas continuam com níveis de crescimento muito, muito, muito muito acentuados continuam a ter ótimos resultados níveis de adoção muito, muito grandes dos seus produtos essa questão do cenário macro que era desfavorável em 2023 foi um bocadinho posta de parte não é? e no momento atual é expectável que o cenário macro seja melhor em termos de taxa de juros do que foi o ano passado podem não existir obviamente seis cortes de taxa de juros como mercado estimável e só existirem três mas ainda assim é um cenário muito mais favorável do que acontecia no ano passado portanto é um bocadinho é um bocadinho por aí a Zscaler lá está teve volume mesmo muito negativo exatamente porque teve uma uma retração importante no caso da taxa de retenção de novos clientes e obviamente estando o mercado agora um pouco mais penalizado e estas empresas tendo estado claramente numa tendência muito, muito, muito muito acentuada sobretudo nos últimos meses foram das empresas que mais força relativa cibersegurança foi mesmo o setor que mais força relativa dentro do Nasdaq teve este ano portanto acho que isso é importante enquanto tudo o resto além das Magníficas 7 estava a descer ou a perder força relativa face às Magníficas 7 a cibersegurança teve força relativa face a essas empresas e por isso é um bocado um bocado por aí pronto ainda me fazem aqui algumas questões estas empresas perdem muita cotação com ataques ou perdas de ativos perdem muitas ações não, lá está estas empresas beneficiam até desses temas e eu acho que beneficiam mais até daquilo que são os planos das empresas de aumentar a sua situação em termos de como eu disse de IT para cibersegurança portanto é um bocado por aí e isso é de facto aquilo que é importante e pronto não havendo então aqui mais mais nenhumas questões ficamos então ficamos então por aqui e pronto também já vi pelo vosso feedback que foi escoercedor muito obrigado a todos por me terem ouvido e até à próxima obrigado e aí 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 e aí